Durante todo esse fim de semana, mais de 84 mil pessoas devem prestar vestibular para ingressar na Universidade do Estado do Amazonas a partir do próximo ano. A maratona de provas começou nesta sexta-feira com os candidatos ao sistema de ingresso seriado, o CIS. No sábado e domingo, é a vez dos candidatos ao vestibular macro da UEA, que farão as duas etapas da prova de admissão. Tanto o CIS quanto o macro acontecem em Manaus e mais 61 municípios do Estado. Os dois vestibulares oferecem 6.650 vagas. Tudo na mais tranquila normalidade, todo o interior já todo pronto, já verificamos hoje, tudo tranquilo, o apoio da polícia, das polícias, na verdade, civil, militar e federal nesse evento. Então estamos super tranquilos, 62 municípios super preparados para esse evento de hoje, domingo, desculpa, sábado e domingo. A classificação final dos candidatos será divulgada a partir do dia 7 de janeiro no portal da UEA pelo www.ua.edu.br. O gabarito da prova será divulgado no site um dia após a realização da mesma, tanto para o CIS quanto para o macro. A convocação para a matrícula dos candidatos classificados será feita pela Universidade respeitando as normas previstas no edital.